Um dia não, nada mais engraçado De novo? Tomar um banho daqui a pouco, hein, Icaro? Daqui a pouco, a gente já combinou, lembra que a gente combinou Já viu? Eu lembro quando a água enchei, eu não enchei até o topo Eu enchei um pouquinho de água até o topo, só um pouquinho, tá? Já gastando água à toa, né? Tá, eu não gasto mais à toa Mas a água vem da lá de cima, a gente tem uma parte da água Sim, mas é do graça à toa Mas a água tem muito, muito, muito Vem, então, eu não entendi Vai Você fica dentro, fica aberto, ele é perigoso Tá, eu não entendi Eu não entendi Eu não entendi Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 será divertida. O que é na árvore? Eu acho que não dá para colocar nada ali. O que é na árvore? O que é na árvore? O que é na árvore? É caro! Ah, essa não é árvore. O que é isso? Bora sair Controle de bus O bus está fazendo muito Tiago apareceu A gente vai terminar o Liga na Justiça E amanhã eu começo os juntos Guardião, Osiris E Cora e eu bolamos um plano Podemos usar o que sabemos a respeito do véu E a rede Vex O véu? Por que você precisaria? Vamos à minha tumba Na linha do tempo em que morri combatendo os Vex Minha morte verdadeira Quando você foi tirado de mim Exato Posso usar as memórias desse São 14 Minhas memórias Eu me lembro de quando os Vex mataram minha tripulação Isso vai me assombrar pra sempre Vem o safe Digo Não é tão ruim Se você desconsiderar os horrores Concordo Tudo o que aprendi Tudo o que fiz Eu enfrentei os Vex Por Há muitos e muitos anos Eu me lembro E Cora acha que podemos usar os dados Para achar essa regência E obter o eco Não Não vou Podemos encontrar outro jeito Feio safe Se precisa ser feito Eu farei E Cora falou Que eu já fui o maior adversário dos Vex Ela disse que preciso lembrá-los disso Preciso Preciso pensar Essa não pode ser a única opção Que nos restou A unidade São já decidiu O que irá fazer Ele precisa de você agora Você sabe que ele não vai conseguir Sem sua ajuda, né? Prosta e Nesso Bom, é quando faz mal Ó Acosta e NLaugh Amos Abra Arro Vamos Abra Abra 儿 Bc Abra 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 Eu não olhei os negócios, nem olhei nem A loja Não gostei Não gostei Tem medo também Não gostei Não gostei Não gostei